Fui julgar um concurso de lúpulo. Sim, isso existe mesmo. Acabou de acontecer a terceira edição da Copa Brasileira de Lúpulo, que avalia e premia os melhores lúpulos plantados aqui. E isso vai te interessar muito, porque o seu dry hop merece esses lúpulos campeões. Então bora ver de perto como é feito esse julgamento. E diga-te se passagem é bem diferente e muito mais difícil do que avaliar a cerveja. Todos os jurados ali encontram na mesa vários copos com os pellets tampadinhos ali pra você fazer primeiro uma análise visual e depois entrar de cabeça, ou melhor, de nariz nesses pellets. E vale de tudo, cara. Tanto desmanchar o pellet na própria mão, nos dedos e sentir o aroma, como também esfregar eles na mão pra liberar com o calor das mãos mais óleos e mais aroma e até, como sugerido pelo pessoal da Copa, um deschavador pra você quebrar mais eles e expor toda a parte interna e faz diferença muito grande na hora de você avaliar um lúpulo. Imagina um aroma que tava dentro dessa sala. E foi um dia inteiro pra avaliar cerca de 74 amostras de lúpulos. Do Brasil todo, de diferentes variedades. Só tinha gente fera pra fazer essa avaliação. Gente que eu admiro muito. Tava lá pra dar o seu parecer, tanto como divulgador do universo cervejeiro, quanto fornecedores de lúpulo e também cervejeiros de cervejarias renomadas. E foram 15 variedades avaliadas esse ano. E você tinha noção que aqui no Brasil já se planta tantas variedades de lúpulos assim? E várias amostras me deixaram fascinado com tanto aroma e frescor. E nas avaliações, em algumas, eu cheguei a escrever que eu precisava o quanto antes usar esse lúpulo. E depois de um dia longo, cheirando tanto lúpulo, espirrando, assuando o nariz, lavando a mão, voltando. Por que não tomar muitas cervejas com muito lúpulo? Daí rolou um beer tour em Campinas, visitando três cervejarias que eu gosto bastante. A Landon, a Tesla e depois, pra fechar a noite, a Daora Vida. Muita cerveja fantástica, o que foi top demais. E rolou aquela algazarra no beer bus com direito a after na frente do hotel, até quase sermos expulsos. No dia seguinte foi o momento mais importante, a premiação. É a hora que todos os fazendeiros e os juízes esperam. Tá todo mundo nervoso, ansioso. Eu vou deixar o link pro post com o resultado de todas as categorias. Mas aqui eu queria dar o destaque pra algumas que realmente vão fazer a diferença daqui pra frente. O Cascade, o Bronze, ficou com a Fazenda Felicidade. A Prata ficou com a Fazenda Amoras. E o Ouro ficou com a Ira Hotz. O Chinook, em terceiro lugar, ficou a Casca Grossa. Em segundo lugar, o Grupo Petrópolis. Em primeiro lugar, a Ira Hotz. E o queridinho Comet, em terceiro lugar, Lúpulo São Pedro. Em segundo lugar, a Ira Hotz. E em primeiro lugar, Hotz Mocop. E vale muito usar também os vencedores das categorias Centennial, que foi pra Ira Hotz. Outro lúpulo muito surpreendente, o Crystal. Que em segundo lugar, ficou com a Sublima Hotz. E em primeiro lugar, com a Ira Hotz. E o último dia de destaque vai para o Lúpulo Experimental. São variedades novas, que estão sendo adaptadas ainda no Brasil. E podem significar o futuro do Lúpulo Brasileiro. Em terceiro e em segundo lugar, ficou a Rops Brasil. Em primeiro lugar, o Clube do Lúpulo. E eu não vejo a hora de testar esse experimental. Porque ali, realmente, foi muito surpreendente. E depois, mantendo todo esse clima de celebração, rolou um festival de cervejas. Só produzidas com Lúpulos Brasileiros. E tinha muita cerveja boa. E tudo no melhor esquema. Open Bar e Open Food. Quem perdeu, perdeu forte. Esse ano, realmente, foi um marco histórico para o Lúpulo Nacional. Além da produção ter crescido, aumentado o número de fazendas e a área plantada, os Lúpulos evoluíram muito em qualidade. Escorro e aroma. E também, a Copa Brasileira de Lúpulo cresceu demais. Se tornando aí, um festival completo de cervejas aberto ao público. E, falar em público, estava lotado. Eu tenho que parabenizar o Duan, o Aureliano e o Manuel, o pessoal do Polo Cervejeiro e toda a equipe que fez a Copa Brasileira de 2024 acontecer. O evento foi foda, marcante. Quem participou como jurado, quem participou mandando a mostra de Lúpulo, gostou demais. Foi algo realmente muito foda. É claro que não é só sobre ganhar uma medalha ou não. Isso aí ajuda, dá um incentivo para o fazendeiro que está ali no dia a dia, debaixo de sol, cuidando de cada plantinha. Dá um incentivo. Mas, para quem não levou a medalha, pô, é um incentivo para cada vez melhorar essa competição, que não é competição. Ajuda aqui a qualidade sempre aumente. E você como lupuleiro, você como cervejeiro, vai poder aproveitar desse salto que estamos dando ano após ano. Além de muito frescos, os nossos lúpulos já estão em níveis muito altos de qualidade, sabor e aroma. A gente já não perde mais para Lúpulo de lugar nenhum do mundo. Então, vá atrás, conheça essas fazendas, conheça todas que participaram, conheça fazendas da sua região, teste, explore, use Lúpulo Nacional, porque todo mundo tende a ganhar com isso. É isso. Um abraço e viva o Lúpulo Brasileiro. Cheers. Vou falar nele. Tá aqui. Próximo vídeo. Hum, delícia.